Música Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Johnny Sejam bem-vindos pra mais um vídeo E galera, é o seguinte, tô de volta aqui no canal trazendo pra vocês mais um vídeo de Fortnite E mano, o seguinte, o ano tá acabando E vamos relembrar aqui tudo que aconteceu no Fortnite em 2020, tá certo? Esse vídeo aqui é a minha retrospectiva 2020 do Fortnite, mano Esse aqui provavelmente vai ser o último vídeo do ano Não é certeza, talvez tenha um amanhã ainda no dia 31 Mas enfim, tem tudo pra ser o último esse daqui Vamos então relembrar, mas mano, antes não esquece Desça a tela aí, deixa o seu like e se inscreve no canal E ativa aí o sininho de notificações pra vocês não perderem os próximos vídeos que eu soltar aqui no canal, tá certo? E mano, não esquece o mais importante Me apoie na loja do Fortnite Eu peço que vocês usem o meu código na loja do Fortnite Que é muito importante Quando vocês usam o meu código, vocês ajudam o canal a continuar crescendo E vocês apoiam a trazer mais vídeos aqui pro YouTube Então mano, dá uma moral aí pro canal Usa o meu código, fechou? Mas enfim galera, vamos lá então Eu separei aqui em alguns momentos que, velho Marcou o 2020 pro Fortnite, tá? Começando lá em janeiro e indo até dezembro Pelo menos o que eu lembrei, né? Então espero que no final essa retrospectiva esteja saindo pro YouTube Se tá saindo pro YouTube é porque deu certo Eu coloquei tudo aqui Mas enfim, mano, vamos lá então começar aqui pelo mês de janeiro, velho Janeiro, a gente tava terminando ali o evento de Natal do ano passado Que foi o Festival Invernal de 2020 A gente ainda pegou 3 dias ali de evento em 2020 E a gente tava no meio da temporada 1 do capítulo 2 Que era a primeira temporada do capítulo 2 do Fortnite Que começou em outubro de 2019, velho A gente já tava de saco cheio do Fortnite esperando a temporada acabar Mas a temporada não acabou Essa daí, eu digo que foi a fase mais ruim do Fortnite Mais parada, não tinha atualização, não tinha evento, não tinha nada, mano Tanto que nessa temporada ela não teve evento ao vivo nenhum Só que teve uma coisa bem importante nessa época também Que foi o crossover do Ninja Que foi a primeira skin de um influenciador De uma celebridade, de um famoso que veio pro Fortnite E depois disso abriu, mano Espaço pra vários outros famosos virem pro Fortnite também Ao mesmo tempo que foi uma época parada Foi uma época bem importante Porque inseriu isso dentro do jogo Algumas semanas depois do crossover do Ninja Em fevereiro A gente teve o crossover da Arlequina Do filme Aves de Rapina E aí, mano A parada começou a ficar doido, tá ligado? Em fevereiro foi um pouco mais animado A gente começou a receber os teasers da temporada 2 Quem lembra, mano? Teaser espalhado ao redor do mundo Tanto que teve no Brasil aqui também No metrô de São Paulo É aquele teaser que tinha um número Você ligava e dava uma mensagem Ali o hype pra temporada 2 começou a subir um pouco mais, né? Já que o hype tava morto na temporada 1 Ali começou a ficar um pouco mais legal Quando finalmente, dia 20 de fevereiro A temporada 2 chega A temática da temporada Era agentes secretos, né? E ela trouxe as armas míticas na partida Que eram, né? As armas que você matava o boss lá E você pegava Quem lembra da Scar da Sky E do Grappler da Sky Que eram as melhores armas míticas, mano? Quem lembra, comentam aí pra mim saber Trouxe também a opção de você personalizar Uma skin do passe de batalha Que era a Maya Que você conseguia deixar ela do seu jeito Com a sua cara Em mais de 3 milhões de estilos, mano Eu espero muito que você tenha conseguido personalizar ela Porque eu acabei esquecendo E a minha Maya, ela tá default até hoje, mano Quem aí tá na mesma situação Comenta aí também E claro, a gente não poderia esquecer Que a skin secreta Não tão secreta assim Porque ela foi anunciada no trailer da temporada Era a skin do Deadpool, velho Mano, todo mundo ficou no hype Pra pegar a skin do Deadpool E hoje eu não vejo ninguém Na partida jogando com ela Mas enfim, mano É uma skin aí Que veio pro passe de graça Pra quem comprava o passe Que era bem da hora Nessa temporada também teve os levels absurdos Pra você pegar estilo de skin Você tinha que pegar o level 300 Pra você pegar a skin do Bananão de Ouro, velho Era uma parada totalmente absurda Que você tinha que ficar grindando o jogo Todo dia Muita gente não conseguiu pegar Eu, por exemplo, nem cheguei perto Eu acho que eu parei nessa temporada Level 180, se eu não me engano Principalmente porque eu não joguei muito Mas teve pessoas que conseguiu E tem pessoas que não conseguiu Comenta aí se você tem A skin do Bananão Dourado, velho Março chegou Foi um mês bem parado também De frente do próximo Que seria abril E mano A única coisa de março Que foi legal Foi que eles adicionaram Os helicópteros no jogo Foi adicionado o Choppa Que era um veículo Que você pode se locomover pelo mapa Que hoje ele não tá no jogo mais Só que tinha essa opção De você andar pelo mapa Com helicóptero Nessa época o jogo tava bem parado Então foi muito bom Essa adição Em abril a gente recebe No começo o pacote X-Force Da Marvel Que começou a vir mais skins Da Marvel no Fortnite O pacote X-Force Depois foi chegando Algumas outras Em abril A gente ainda teve O show do Travis Scott Que pra mim foi O melhor evento De todos do Fortnite Mano O show do Travis Foi insano Velho A gente teve ali As missões Que a gente recebeu também Que a gente ganhava Um emote do Travis ali Enfim Itens dentro do jogo Isso foi ali pela última semana De abril Maio começou E a gente começou também Uns shows no Festa Royale Que foi quando começou Ali a quarentena E a Epic começou A fazer essa parada Que eu achei bem da hora também Que você entrava ali No Festa Royale E via alguns shows ali Os shows não tinham O nível de detalhes Que teve Por exemplo O do Travis Scott Ou o do Marshmallow Só que era uma parada Bem daorinha ali Pra você se divertir Com seus amigos Ainda no mês de maio A gente esperava Temporada 3 Mas isso não aconteceu Porque ela foi adiada Pro início de junho Junho chegou E adivinha A gente não recebeu A temporada 3 Porque ela foi adiada De novo Dessa vez A desculpa da Epic Foi que devido As protestos Nos Estados Unidos Do movimento Black Lives Matter Eles decidiram Dar um tempo Pros seus funcionários Dando umas férias Pra eles Acontece o evento Final da temporada 2 Que foi o evento Do dispositivo E o mapa Alaga A safe É trocado Por um tsunami Gigante Em que você conseguia Ver um tubarão Lá no meio A temporada 3 Chega E a temática É tropical A gente recebe A skin do Aquaman No jogo Como skin secreta Do passe de batalha E era adicionado também Novas armas míticas Na partida Quem lembra Do lança-granada Do Meow Que você jogava No seu pé E você era impulsionado Por uma shockwave Muito doido Mano Trouxe também Tubarões no jogo Que você podia matar E pegar um loot Ou você podia também Pescar ele E usar como um veículo Levando pra outros lugares Do mapa O mapa Tava completamente alagado Quase não tinha lugar Pra dropar E a movimentação Tava bem ruim Fora os tubarões A gente também Não tinha os jump pads Trouxe também A charge Que foi a pior arma Que criaram No Fortnite E retiraram a pump Que era uma arma Que quase todo mundo Usava Em junho também Eles decidiram Abandonar o salve o mundo E lançar ele Inacabado O que pra algumas pessoas Que curtiam o jogo Foi bem triste Em julho A gente recebe A skin do Capitão América No dia 4 de julho Em comemoração Ao 4 de julho Nos Estados Unidos A gente recebeu Essa skin Na loja do Fortnite Sendo aí Mais uma skin Da Marvel Pro Fortnite O que em julho As coisas estavam Um pouco paradas Em agosto Fortnite volta A ser um dos assuntos Do momento O mês começa Com a briga Fortnite e Apple Que devido As altas taxas Da Apple Store O Fortnite Cria um método De pagamento novo Que não passa Nada pela Apple Em retaliação A Apple tira Fortnite De todos os dispositivos iOS A Epic Entra com uma ação Na justiça americana Contra a Apple E até hoje O Fortnite Não tá disponível No iPhone ainda Após isso A Epic Faz um campeonato Valendo uma skin Grátis A skin É a skin Da maçã fodre Vocês já devem Perceber aí A indireta da Apple Tempos depois A temporada 4 Começa E a gente descobre Que a temporada 4 Ela é tematizada Da Marvel Todos os itens Do passe de batalha Foram da Marvel E a temática Era Nexus War A guerra do Nexus A guerra interdimensional Nas partidas Foram adicionados Poderes Ao diferente das armas Míticas Eram poderes míticos Que você conseguia pegar E usar contra seus inimigos Que as vezes Era bem OP Campeonatos também Valendo skins da Marvel Aconteceram Você podia pegar Várias skins de graça Você pode pegar A skin do Blade de graça Você pode pegar A nova skin da Viva Negra De graça Eu por exemplo Não pude pegar nada Porque eu tava tendo aula Enquanto tava tendo Os campeonatos Então eu não consegui Pegar nada Infelizmente Nessa temporada também A gente teve a volta Da Pump E a Charge Saiu do jogo Ainda bem Porque aquela arma lá Ninguém merece E claro E claro Pra finalizar Agosto A gente teve mais Marvel 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 É Eu acho que já deu De Marvel Né Fortnite Em setembro O jogo Também fica Um pouco parado Porque a gente Tá ali no meio Da temporada 4 Só que teve o evento Do BTS No Fortnite No Festa Royale Que foi uma premiere De um clipe Deles Esse evento Ele não trouxe skins Do BTS Pro Fortnite Mas trouxe dois emotes Que era da música Dynamite Deles Que foi bem legal E bom O Fortnite Tava parado Né mano Então Eu acho que isso aí Deu um gás Pra ele não morrer Completo Né Mas enfim Outubro chega E outubro é mês de evento A gente começa outubro aí Com a treta do Blackouts E do Dracons Que bom Vocês já devem saber Né Eles tão brigados aí Até hoje Eu até trouxe um vídeo Aqui falando pro canal Mano Além disso também A gente completa Um ano de capítulo 2 No Fortnite No dia 15 de outubro Alguns dias depois A gente recebe O evento de Halloween Que tinha um clima sombrio Nas partidas E dessa vez Diferente dos outros anos Quando você era eliminado Você virava um fantasma E você podia voltar Pra se vingar Autoridade Que um dia foi agência Vira ruína Fazendo com que Epic Games Recicle um ponto De interesse do mapa Pela terceira vez Nouvembro chega E a gente recebe O pacote do Coringa Ou melhor Outros países recebem E o Brasil fica de fora Porque não chega Em versão mídia física Pro Brasil Em novembro também A gente recebe A skin do Venom No Fortnite E a gente pode ganhar Através de um campeonato Da Marvel Ainda em novembro A gente começa a receber Alguns rumores Do que pode ser O possível evento final Da temporada 4 Do Fortnite Dezembro chega E no dia 1 A gente recebe O evento Devorador de mundos Em que o Galactus Tenta devorar o mundo Do Fortnite O evento acaba E o jogo fica offline Em um pequeno prazo Porque no dia seguinte Seria lançado A temporada 5 Durante esse tempo Que o jogo tá offline Vai acontecer Alguns vazamentos Do passe de batalha A temporada 5 Chega E as skins do passe São legais E temos o Mandaloriano No passe Como skin de tier 1 É a primeira vez Que uma skin Star Wars Tá no passe de batalha Do Fortnite A pump sai A pump sai Mais uma vez E a charge Volta pro jogo Mas enfim Não só de coisa ruim Vive a temporada 5 E chega pra gente Também um pacote De assinatura mensal No Fortnite Em que você ganha Uma skin V-Buck E passe de batalha É finalmente lançado Pro Brasil O pacote do Coringa Que tem aí Um crossover Com a DC Da skin do Coringa E da Era Venenosa A gente também recebe Um outro crossover Dessa vez Com a Marvel Que é a skin Do Pantera Negra Que traz pra gente Três skins Da Marvel Os crossovers Não param por aí E em dezembro A gente ainda recebe A skin do Kratos Do God of War Em parceria Com a Santa Mônica Studios E também Não poderia deixar De citar A skin do Master Chief De Gears of War Em parceria Com a Xbox Studios Semana do Natal Chega e a gente recebe O evento de Natal Do Fortnite Que dessa vez Chama Operação Calafrio Que traz pra gente Várias recompensas Totalmente de graça E duas skins grátis A skin do Esquadrão Esfria E a skin Do Comando Nevado Pelo segundo ano seguido A Epic Games Dá skin grátis Aos jogadores A skin do Comando Nevado E a skin Do Esquadrão Esfria Coisa que não acontecia Nos anos anteriores E agora falando do futuro Dia 1 de Janeiro A gente recebe A nova skin Do Clube Fortnite Que é a skin Do Arqueiro Verde Finalizando assim A nossa retrospectiva 2020 Do Fortnite Mas enfim Essa foi minha retrospectiva Eu tentei colocar Tudo que aconteceu No Fortnite Em 2020 Se eu esqueci De alguma coisa Mano Comenta aí Pra mim saber Tá Às vezes eu esqueci De alguma coisa Se eu esqueci Deixa aí nos comentários Eu espero que vocês tenham curtido Se vocês gostaram Eu peço que vocês me apoiem No loja do Fortnite Johnny-1v4 É o meu código Vai estar aparecendo Aí em cima agora É só vocês me apoiarem Qualquer compra Que vocês fizerem Vocês já vão estar Ajudando o canal Continuar crescendo Tá certo? E mano Não sai desse vídeo Aqui sem deixar o seu like Deu um trabalhão Fazer o roteiro Desse vídeo aqui Mano Eu estou há uma semana Trabalhando no roteiro Desse vídeo Então velho Não sai desse vídeo Sem deixar o seu like Que ajuda o YouTube Entender que vocês estão Gostando desse vídeo E recomender ele Pra mais pessoas ainda Tudo mais é isso Feliz ano novo Pra quem está assistindo Esse vídeo Se vocês forem sair Usem máscara Que é muito importante Eu não quero ver Ninguém morto em 2021 Pra vocês estarem aqui Assistindo meus vídeos Tá certo? Mas enfim É isso galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Falou tchau Eu fui E até o próximo vídeo Eu fui Tchau